Nós falamos aqui, não foi um caso só, teve um recente, foi essa semana né Vitor, de um problema, foi ontem né, no estacionamento, da onde que era, você lembra? Era um... Ah, era da Leroy Merlin, era um estacionamento da Leroy Merlin, a pessoa teve, ela ficou 13 minutos na loja, arrebentaram o carro dela, furtaram objetos, e esse não é o primeiro caso, nós vivemos em outras, outros locais, supermercados, atacadistas, que oferecem estacionamento. As pessoas ficam em pânico, porque no primeiro momento, quando há o problema, a pessoa chega no seu carro e vê que foi furtado um estepe, furtado coisas de dentro, ou quando a pessoa chega na vaga e não vê o carro mais, a empresa na hora, não, você faça o boletim de ocorrência, volte aqui que a gente vai resolver o seu problema. Só que aí você vai, faz o boletim de ocorrência, volta, a empresa fala assim ó, meu amigo, problema seu, vai procurar os seus direitos. Só que aí eu falei, pô, não pode ser né, a minha concepção é, você tá oferecendo estacionamento, você tem que cuidar daquilo. Então o que acontece? Fomos perguntar pro nosso consultor, doutor Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor, nosso sócio aqui do Ligar da Cidade. Doutor Rolo, responde pra gente, tira essa dúvida minha e de muita gente, quando a empresa oferece estacionamento, ela é responsável pelo que acontecer no carro? E essas pessoas aqui que já entraram em contato com o Ligado na Cidade e se sentiram lesadas, o que elas podem fazer? Prazer em falar contigo, doutor Rolo. Olá amigo Fernando Martins, ó, tô com a barba aí pra ficar parecido com você pra participar do seu programa. Esse caso da Paula, Fernando, infelizmente tem sido cada vez mais comum. Quem vai a um shopping center vai em busca de segurança, mas os shoppings e estacionamentos de hipermercado, eles ultimamente têm sido inseguros. Esse tipo de incidente vem sendo cada vez mais comum. Já vi caso de tirar roda de carro em estacionamento de hipermercado e deles dizerem que não se responsabilizam. É óbvio que a responsabilidade é deles, sim. Quem vai a um hipermercado, quem vai a um shopping vai buscando segurança e esse estacionamento, ele traz uma comodidade que atrai o cliente. Então, ainda que o estacionamento seja gratuito, ele incrementa a atividade do shopping e enseja a responsabilidade do shopping. A recomendação aí pra ouvinte Paula é lavrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, é possível lavrar hoje, e pedir pra autoridade policial que requisite as câmeras de vigilância do shopping. Ela tem que dizer o horário certinho que ela parou o veículo, o local onde o veículo ficou parado, pra que a autoridade policial requisite essas câmeras de vigilância. A partir aí dessas gravações fornecidas, já vi caso de tirar roda de carro em estacionamento de hipermercado e deles dizerem que não se responsabilizam. É óbvio que a responsabilidade é deles, sim. Quem vai a um hipermercado, quem vai a um shopping vai buscando segurança e esse estacionamento, ele traz uma comodidade que atrai o cliente. Então, ainda que o estacionamento seja gratuito, ele incrementa a atividade do shopping e enseja a responsabilidade do shopping. A recomendação aí pra ouvinte Paula é lavrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, é possível lavrar hoje, e pedir pra autoridade policial que requisite as câmeras de vigilância do shopping. Ela tem que dizer o horário certinho que ela parou o veículo, o local onde o veículo ficou parado, pra que a autoridade policial requisite essas câmeras de vigilância. A partir aí dessas gravações fornecidas, vai ser possível até mesmo entrar aí com uma ação de indenização. E se essas gravações não forem fornecidas, é caso lá da inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8º. Então, o shopping responde, a Paula tem direito, tem que buscar os seus direitos entrando com uma ação judicial de indenização. Tá bom, Fernando? Grande abraço pra você, pra sua equipe, pra todos os ouvintes da Jovem Pan.